Saudações investidores, Bitcoin agora cotada a 36.350 dólares, Bitcoin em queda e mercado cripto despencando depois das notícias de hoje. Meu principal objetivo vai se atualizar toda essa situação, afinal isso muda a nossa visão de longo prazo e o que a gente pode esperar a partir de agora. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, hoje eu quero começar aqui com vocês falando um pouco sobre o Bitcoin que está tentando se segurar num suporte aqui importante, né? Também vamos falar um pouco sobre onde a gente precisa romper agora para demonstrar força, também quero atualizar os indicadores de sentimento, a gente tem algumas constatações positivas aqui, mas também temos algumas questões preocupantes, tá bom? Mas antes de começar eu gostaria de lembrar a vocês que a Investidor Moderno tem uma parceria com a Bybit, levando toda essa consideração, todo mundo desesperado, mandando um direct, a gente resolveu reativar o programa de benefícios que a gente tem junto com a Bybit, tá bom? Então no primeiro link da descrição você pode criar sua conta na Bybit e participar de todo o ecossistema da Investidor Moderno da Bellotrade. Então você tem 15 dias no live trading, 15 dias na mentoria, 15 dias no programa de membros, 15 dias na nossa research, além de seminários exclusivos, tá bom? Então vale a pena caso você ainda não conheça, só aí no primeiro link da descrição. Bom, também quero lembrar vocês que amanhã a gente tem todos os nossos produtos na Black Friday, então fiquem atentos aí até o final dessa semana. Beleza, caras? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. E o Bitcoin no longo prazo, caras, a situação atual me preocupa um pouco, por quê? Porque a gente não tem uma correção significativa há muito tempo, né, caras? A gente não chega a retestar 0382 de Fibonacci, Deus ali, dos 25 mil dólares, caras. Então realmente a gente pode começar uma correção mais forte e a gente não pode se assustar se o Bitcoin for buscar 33, 32. Na verdade, ali seria uma grande oportunidade de compra onde eu vou ficar de olho, caras. Pra mim, realmente comprar a Bitcoin agora, depois dessa notícia, e com ele esticado, não faz muito sentido, tá bom? Uma coisa é fato. A gente até tá se segurando bem, tá bom? Porque as altcoins estão caindo muito mais e foi uma notícia pesada, né, caras? A gente precisa lembrar que o governo dos Estados Unidos não tá indo só contra a Binance. Eles deixaram bem claro que eles vão contra todo o ecossistema. Não só nas palavras deles hoje, mas também ontem indo contra a Kraken, que é uma exchange que existe desde 2011, cara. Eu lembro da Kraken em 2016 e 2017. Então, assim, realmente foi muito ruim, né? Todo o aparato dos Estados Unidos indo lá falando contra as criptomoedas, falando contra a Binance. Isso aí pesou, sem sombra de dúvida, em todo o mercado, tá bom? Então, talvez a gente comece uma correção um pouco mais forte. Mas, sinceramente, pra mim não importa muito, já que no longo prazo eu tô tranquilo com as vendas que a gente fez de Bitcoin nessa região, esperando pacientemente pra ele voltar numa retração de Fibonacci pra gente tomar nossas decisões. Se a partir daqui a gente consegue romper esses topos, cara, aí ao meu ver o Bitcoin tá mais forte do que todo mundo pensa e a gente pode ir muito além dos 40 mil dólares, beleza? Então, a primeira zona que a gente vai ter que destacar aqui é essa região, nem dos 38, 538, tá bom? Passados os 38, depois de tanta porrada que a gente tá tomando nessa semana, adiamento de ETF, toda essa questão do dia de hoje, seria uma demonstração de força muito importante pra ir buscar novos patamares, tá bom? Então, eu não descarto essa possibilidade, obviamente, mas eu vou começar a te destacar também alguns pontos de resistência que a gente vai ter que romper agora, que a gente teve volumes muito grandes hoje, caras. E a gente tá indo testar um suporte importante, que se for perdido, esses volumes vão ser decisivos, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que destacar, o suporte dos 36.200 dólares que a gente tá testando nesse minuto, basicamente. Se a gente não segurar os 36.200, é um pivô de baixo depois de alguns volumes grandes nesse topo, o que seria ruim, tá bom? A resistência vai ser praticamente essa região ali entre os 38 e os 37 mil dólares, beleza? Eu acho que recuperar os 37 já seria algo muito positivo, pensando aqui no médio prazo, tá bom? Mas enquanto não passar dos 38, caras, não há muito o que comemorar. Porque reparem que a gente entrou numa consolidação aqui, beleza? Começar a romper pra baixo, 36.200, é sinal de teste no fundo ali, nos 35.500 dólares, e também, quem sabe, dessa região mais abaixo ali, dos 34.500, beleza? Sinceramente, essas regiões aqui, caras, vão ser regiões que eu vou estar olhando pras altcoins. As altcoins estão corrigindo mais, a gente tá vendo, mesmo com o Bitcoin caindo, a dominância subindo bastante, né? Então as altcoins estão caindo mais. Eu acho que a gente fez vendas em praticamente todas as nossas altcoins. Agora, com essas retrações, a gente começa a ter oportunidades de compra. Então é o que a gente vai fazer, o que a gente vai enviar para os membros aí ao longo do dia de hoje. Tranquilo? Um ponto positivo que eu posso ver aqui é que apesar da gente estar demonstrando fraqueza, apesar da gente estar tomando porrada de todo lado de notícias essa semana, a gente pode ver que a gente não tá tendo aumento de Open Interest nesse movimento de baixa, né? Então o Open Interest está caindo, se estivesse subindo era muito preocupante, tá bom? A gente continua com o Long Short Ratio baixo, próximo a 1, e a gente tem divergência bullish no CVD, ok? Então o nosso CVD aqui, o nosso CVD nesse momento, ele tá formando novas mínimas com o preço brigando nessa região aí dos 36 e 200 e tal. Então ele já forma novas mínimas aqui. Repara que ele tá no mesmo patamar, cara, de semanas atrás, o que é realmente impressionante, tá bom? Isso me mostra que apesar da gente estar em queda e essa notícia claramente estar prejudicando o Bitcoin, o que me parece que a gente tá formando aqui é uma correção, porque tem muita gente vendendo e o Open Interest está caindo com o Long Short Ratio baixo, beleza? Então justamente por isso que eu já olho para fazer algumas compras em altcoins, e essa será a minha estratégia até os 33 mil dólares, beleza? Além de começar a olhar para colocar dinheiro no bolso nos shorts que a gente abriu na última semana. Tranquilo? Investidores, caras, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Realmente, caras, não é um dia bom para as criptos. Todo o Estado, os Estados Unidos, realmente tá indo contra, e foi uma semana pesada, né, caras? Com os adiamentos, indo contra a Kraken, agora contra a Binance. E isso aí me parece que só vai fazer cada vez mais o nosso mercado ficar centralizado, né? Por isso que a gente tem que começar a pensar seriamente aí para corretoras que não abrem a perna para o Estado, e eu acho que a Bybit tá fazendo isso com responsabilidade, beleza? Então é isso, no primeiro link da descrição a gente vai reabrir o formulário aí, hoje, tá bom? Então quem quiser é só ir aí no primeiro link da descrição. Eu volto aqui, caras, caso o Bitcoin comece um dump generalizado, ou a gente rompa os 37, beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê! Tchau, 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 tchau!